Sucesso para todo mundo, uma vez que a mulher que não se quiser. Hoje iniciamos aqui o curso Como Desenvolver uma Empresa de Sucesso para Mulheres. Nós tivemos a presença de muitas mulheres, onde elas vão aprender sobre empreendedorismo na prática, sobre atendimento, mercado, vendas, marketing e também sobre um plano de negócio, para então, quando sair do curso, poder empreender de verdade. Está sendo uma oportunidade muito grande para todas nós mulheres, conhecer o nosso lado de empreendedorismo. Cada mulher que aqui está, está descobrindo o seu potencial de empreendedorismo. Isso é maravilhoso. Então confere aí como é que foi um pouquinho desse evento realizado pelo Sebrae Delas. E aí E aí E aí